Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para a rúbrica Histórias que nos unem e hoje é a Inês que vai trazer um livro para o nosso palco. Então, eu recebo o bibliotecário e eu peço-lhe para ela introduzir e contar a história e lhes dizer porquê que escolheu esse livro. Então, antes de começar a apresentar o livro em si, gostava de partilhar com vocês uma curiosidade. Quando eu assinei um desafio para este projeto, este foi o primeiro livro que eu pensei em apresentar. Primeiro porque nos fala sobre o nosso património nacional e depois porque nos fala deste património através dos morcegos que hoje em dia estão tão mal vistos e na fundo não têm culpa, nada disto que está a acontecer, mas torna-se um livro bastante atual também por causa disso. Então, o Morcego Bibliotecário é um livro que faz parte do Plano Nacional de Leitura e é uma história que foi escrita pela Carmen Zita Ferreira e ilustrada pelo Paulo Galindo. Este é um livro de 2017, já é a segunda edição, no entanto, corram se conseguirem encontrá-lo porque é mesmo muito raro conseguir encontrar este livro. Está escutado neste momento? Está escutado em quase todo lado, sim. Por isso, se o encontrarem, agarrem-o porque ele vale mesmo a pena. Pode ser que entretanto se faça uma terceira edição. Então, este livro tão especial fala-nos do nosso amigo Franginhas. O nosso amigo Franginhas é um morcego que vivia no Parque Natural de Serras de Ar e Candelos, onde viviam três grandes famílias de morcegos. Os morcegos lanudos, os morcegos de ferradura grande e os morcegos de frangas. E o Franginhas costumava ter aulas. Ele era uma criança, um morcego criança e costumava ter aulas e costumava aprender sobre diferentes locais, diferentes tipos de morcego e onde é que eles viviam. E descobriu, em uma destas suas aulas, como um morcego muito sábio, que existiam uns morcegos, um tipo de morcegos muito especial, que viviam nas bibliotecas. Neste caso, na Biblioteca Nacional de Máfora. E estes morcegos eram extremamente importantes, tinham um papel extremamente importante, que era de preservação dos livros. Ou seja, isto existe mesmo a realidade, é uma história real, pelo menos a base de que existem morcegos bibliotecários, por assim dizer, que comem os insetos e as traças dos livros e por isso os preservam. Normalmente há insetos que comem tanto as folhas, como comem a cola, a própria cola ou a própria tinta, e os morcegos que vivem nas bibliotecas comem estes morcegos, ajudando a preservar assim os livros. E então, o Franginhos ficou muito, muito, muito interessado e achou que esta era a sua missão de vida, que era viver numa biblioteca e ajudar a preservar os livros. E então parte nesta viagem, desde a serra onde ele vivia até ao Convento Nacional de Máfora, para viver na sua biblioteca. Ele passa por vários desafios durante a sua viagem, que eu não vou aqui contar nem revelar, mas passa por alguns desafios. Sim. É preciso alguma resiliência, alguma capacidade de superação para conseguir cumprir os nossos sonhos. Mas, no fundo, é esta a mensagem do livro. Falamos, essencialmente, desta nossa vontade e desta nossa coragem em conseguirmos alcançar os nossos sonhos. Não apenas sonhá-los, mas concretizá-los. Aqui, o Franginhas, nesta ilustração, está a chegar ao Convento Nacional de Máfora, que é uma coisa também muito interessante neste livro. É que as ilustrações são de preto e branco, com alguns tons de cinzento, mas não existe de couro. O que é também muito raro nos livros infantis e, na minha opinião, torna ainda mais especial estas ilustrações. Depois, vocês, quando comprarem ou encontrarem o livro numa biblioteca, vão perceber como é que ele foi recebido. Se ele foi recebido, se ele continuou na biblioteca, como é que termina o livro. Não vou aqui também desvendar também para adoçar um bocadinho esta curiosidade. Sim. Em princípio, deve dar para ler nas bibliotecas infantis, deve haver exemplares, não é? Sim, normalmente. Como é também um livro da Nacional de Leitura, normalmente as bibliotecas têm este acervo destes livros. Não disse que é da Editora 30 por uma linha e tem um comentário do Walter Dumei sobre o livro. E, como ele diz, nós temos nas mãos uma obra de arte e eu acho mesmo que sim. Acho que foi uma união perfeita entre a escritora e o ilustrador neste livro. Depois, ler este livro, ou ler este livro em algum sítio especial, que pode ser na Biblioteca Nacional de Mavro. A biblioteca foi construída pelo Dom João V, ou seja, já há largos anos e é uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. Tem um conjunto de volumes de cerca de 36 mil, 40 mil volumes e tem livros que foram escritos antes de 1500, ou seja, livros bastante raros, que podem ser encontrados lá. Provavelmente não vamos encontrar os nossos queridos morcegos porque eles só saem à noite e a biblioteca fecha e ainda é dia. E, no entanto, existe outra biblioteca em Portugal que também tem estes morcegos bibliotecários que ajudam a preservar os livros, que é a Biblioteca Junina em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Essa pode ser, como fecha mais tarde, pode ser que se encontre por lá algum morcego a trabalhar na sua preservação. Se quiserem explorar um bocadinho também mais este património natural dos morcegos, que todos podem visitar o Centro de Ciência da IVA em Alvilela, que fica em Santarém, que tem uma exposição bastante interativa sobre os diferentes tipos de morcegos que existem, a forma como eles vivem, o seu hábito, e conseguem encontrar lá as diferentes espécies. em Portugal nós temos 27, cerca de 27, sendo que quase metade estão ameaçadas pela influência do ser humano no seu meio ambiente, mas no mundo existem mais de 1.200 espécies de morcegos que podemos aqui explorar. E também trouxeste aqui uns amiguinhos. Sim, eu também não podia trazer livros da Biblioteca Nacional Máfora, nem os morcegos reais, então trouxe aqui estes plus, que é tão difícil de encontrar pelos morcegos. E quando eu vi estes achei, olha, acho que são os ideais para ele levar. Isto é uma coleção, também quem estiver interessado, é uma coleção de um supermercado, e posso lhes dizer que isto tem vários plus e os morcegos foram aqueles que foram deixados. Foram? Sim, era o que existia mais porque as pessoas não levavam. Acho que eles estão mesmo muito mal vistos, por isso podemos usar este livro para melhorar a sua imagem. Exatamente. Perante toda a gente. Muito bem. Então, espero que tenham gostado deste livro. Se gostaram do nosso vídeo deixem gosto no vídeo, se inscrevam no nosso canal e é mais um livro para o nosso baú, não é? Deixe, vou colocar aqui e até breve. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.